Com até 6 meses de idade, só o leite materno. Não devem produzir água, chá, nenhum outro alimento. Depois do sexto mês de vida, você vai introduzir verduras, sempre começando com papas de frutas. Evitar suco. Por quê? Porque tem bastante densidade calórica, ou seja, não oferece a quantidade de nutrientes adequados para a criança nessa idade. Depois vem a papa de verdura, evitar dar sopa, porque sopa dilui muito, então fica sem a consistência, sem nutrientes adequados. Depois nós vamos introduzir os cereais, que vão vir massa, arroz, feijão, vários tipos de feijões existem, carne, peixe, frango e por último, ovo.